Mude, tente mudar, cabeça pra cima Que a gente tenha abençoado a sua vida Você sabe né, que a gente, isso aqui a gente não faz sozinho A gente conta com ajuda e apoio de pessoas muito especiais Que são os nossos semeadores de boas novas Eles nos ajudam financeiramente Mas mais importante do que o financeiro é a oração Eles também nos ajudam em oração, nos dão suporte, oram por nós Pra que o senhor continue nos abençoando Nos fazendo levar até você essa mensagem de amor Essa bênção, essa interação, essa informação de vida e vida abundante Obrigadíssima querido semeador por sua participação conosco Por sua predisposição em obedecer e semear no reino de Deus Pra que a gente possa levar as boas novas a todas as pessoas Em todos os lugares do mundo Como o próprio senhor Jesus nos ordenou Não é mesmo? Mais uma vez, obrigada a todos vocês pela companhia Aqui no Cabeça Pra Cima Que o senhor abençoe e guarde cada um Que ele possa atender os desejos do seu coração E te dar uma vida feliz Uma vida plena e abundante Como ele mesmo tem preparado pra cada um de nós Gente, hoje o nosso tema é um tema muito bacana E importante pra todos nós Você sabia que cerca de 4% da população mundial Sofre com o transtorno de compulsão alimentar? Não parece pouco pra você? Isso parece pouco pra você? Garanto que não é Compulsão alimentar é um problema sério E a gente precisa entender Entender de verdade que Essa vontade incontrolável de comer Que fica com a gente Essa sensação de insatisfação Mesmo após uma farta refeição Gente, isso não é normal Isso precisa de atenção E precisa de cuidado E é por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje Quer conversar com você E trazer mais informações sobre a compulsão alimentar Começamos com o nosso informativo A compulsão alimentar é caracterizada pelo ato de comer de forma descontrolada Em um curto espaço de tempo E em quantidade maior do que qualquer outra pessoa Segundo pesquisas, o distúrbio atinge cerca de 2% da população Sendo mais frequente em mulheres Com idade na faixa entre 20 e 30 anos De acordo com os especialistas A alimentação inadequada E em maiores quantidades do que o corpo necessita Além de levar ao sobrepeso Está ligada a doenças como diabetes tipo 2 Hipertensão, colesterol alto Problemas cardíacos, respiratórios ou de circulação Além de outros transtornos Ou doenças mentais Como a bulimia e a depressão É isso aí, né? Você está vendo Quando a gente fala da compulsão alimentar Muitas vezes a gente vai dizer assim Ah não, mas isso não tem a ver comigo Não Compulsão alimentar é um problema do outro E muitas vezes está acontecendo com você mesmo E você precisa compreender Como é que isso acontece Os reflexos na sua vida E na verdade como que a gente pode enfrentar Esse tipo de situação Mesmo às vezes se não estiver acontecendo com você Pode ser alguém aí Na sua casa, algum amigo E que você ao ter a informação Com certeza pode ajudar Não é mesmo? É assim que a gente vai formando Uma massa bacana Que pode mudar o mundo Através da informação E através do conhecimento Hoje a gente vai conversar sobre a compulsão alimentar E para falar sobre esse tema Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Doutor Álvaro Afonso Endocrinologista Especialista em dinâmica humana Muito bom tê-lo aqui Doutor Álvaro Sempre, sempre Especialmente hoje Estou profundamente emocionado Agradecido Cheguei até a sonhar Três dias com o programa E aí eu vou já começar Atualizando os telespectadores Quando fala em compulsão alimentar E fala em 2% ou 4% Eles estão falando de um transtorno psiquiátrico E esse transtorno psiquiátrico 2% ou 4% A gente vai explicar de uma maneira bem didática Se eu não for feliz Você vai me ajudar Tá bom Mas aí o que é mais importante A utilidade pública desse programa maravilhoso É o seguinte 2% ou 4% São os transtornos psiquiátricos Agora Depois que virou o século Minha especialidade é dinâmica humana Que é estudar como é que o ser humano funciona Então são 40 anos Dedicados a estudar dinâmica humana Depois que virou o século Esse transtorno de compulsão alimentar Que eu vou explicar Psiquiátrico Ele já não tem tanto valor Porque houve um desdobramento Com a impulsividade da sociedade moderna Com a globalização Aí as pessoas estão sendo atingidas Por subtipos de compulsão alimentar Então eu vou explicar direitinho O psiquiátrico e depois A gente vai explicar O muito mais importante A quantidade enorme de pessoas Que se tornam beliscadores repetitivos Beliscadores repetitivos Eles também não tem um controle Consciente da alimentação E isso eu posso te dizer É o assunto mais importante atualmente no Brasil E a gente na história do beliscar A gente acha que Ah não, tudo bem Não estou comendo Não tem problema Não estou com compulsão de nada Um transtorno psiquiátrico Como falou o programa Muito bem 2 a 4% Agora o beliscador repetitivo Que desencadeia as doenças As inflamatórias epidêmicas no Brasil É muito mais importante Aí a gente pode levar um esclarecimento Hoje eu estou até calminho, equilibrado Fico tranquilo Para o povo De uma maneira bem relaxada Hoje eu estou calminho Legal, bacana Doutor Álvaro Obrigada pela sua presença aqui com a gente É sempre muito bom Ouvi-lo E ouvir as suas indicações Mas quero apresentar para vocês também A querida Jane Carvalho Ela que é nutricionista Obrigadíssima pela sua presença aqui Obrigada Obrigada a vocês pelo convite E vamos contribuir hoje Para falar um pouco desse comportamento Da compulsão comportamental E isso que o doutor Álvaro acabou de falar Da questão do século atual A gente passa por muito As pessoas em geral Passam por muita pressão A gente vê pressão a todo momento Isso realmente gera um transtorno de ansiedade Gera algumas questões emocionais Que faz com que o paciente Queira comer mais e mais Ele desconta toda essa ansiedade Desconta tudo no alimento E muitas vezes a gente pergunta assim No consultório Ah, o que você costuma comer? Ah, eu como tão pouco E as vezes a pessoa é obesa Ah, eu como tão pouco Mas, tá E aí uma vez Eu até brinquei com uma paciente Que eu tinha mais intimidade com ela E aí falei assim Você come pouco o que? Comida? Porque ninguém é obeso Se come tão pouco E aí a gente descobre Que é um paciente Que ele não come o alimento O arroz, o feijão Mas ele come N outras coisas No decorrer do dia Toda hora vai beliscando Negócio E aí ele vai aumentando o peso E ele vai comer aquilo E ele vai comer muito mais Que uma pessoa normal Por exemplo Ah, vamos comer um potinho de sorvete? Tá O compulsivo não O compulsivo ele vai querer comer O pote inteiro do sorvete No mesmo tempo Que você com um potinho de sorvete Vai comer Então é o mesmo tempo do pouquinho Ele vai comer o grande Então é diferente Essa me fez lembrar Uma família amiga Onde as coisas acontecem assim Tem pessoas ali que Comem o pote inteiro O pote de, por exemplo Queijo O pote inteiro Não é uma parte não E aquilo efetivamente Não é possível Tem que ter um reflexo ali Em termos da saúde Como um todo Só para você ter uma ideia Da importância do tema E da importância do programa Eu tenho certeza que esse programa Ele vai ser uma referência Dos meios de comunicação social Eu tenho certeza disso Eu trabalho há 40 anos Com comportamento humano E essa última semana Eu tive vontade de pular a janela Porque eu não aguentava mais O nível de repetição inconsciente Dessas pessoas que formam esse transtorno novo Que não é o psiquiátrico Que é o transtorno do beliscador repetitivo sem consciência E isso virou como se fosse normal O que não é normal Porque quando você diz uma compulsão Qualquer compulsão Significa que em determinado momento Você tem a perda do controle do que é volitivo Então esse O programa falou exato 2%, 4% Os transtornos que eu vou explicar Até rapidamente Que são psiquiátricos Mas existe agora E a Jane deve ver também Muito no trabalho dela O transtorno do beliscador repetitivo sem consciência Mas quando a gente está falando nessa coisa Da compulsão Ela também não é sem consciência A compulsão é sem consciência Mas esse é um transtorno novo Um transtorno novo A medicina ela demora muito Só que nós já estamos em 2018 E desde 2000 Explodiu principalmente aqui no Brasil O comportamento de você achar bonitinho Dizer que não tem controle de uma coisa Que você deve ter controle Porque é básico Que é o livre-arbítrio de você fazer escolhas na sua vida E isso eu vou explicar direitinho Essa é uma das questões bastante fortes Quando a gente fala nas compulsões Nesses comportamentos mais impulsivos E uma pergunta que sempre fica Por que a gente muitas vezes Na grande maioria das vezes A gente sabe da informação A gente tem consciência De que aquele não é um comportamento legal Que ele vai fazer mal para a gente Mas a gente não consegue ter domínio sobre ele A gente vai E toda hora a gente vai arranjar uma desculpa Para dizer Ah, eu mereço Não, é só agora É esse aqui agora Não, vou beliscar um pouquinho agora Depois, né Eu não vou fazer mais E acha que é Sempre a gente acha que é só aquele Mas continua reproduzindo Essa é a verdadeira medicina Como deveria ser a medicina Como você falou Você teria que diagnosticar as causas Aí você vai e vai propor Vai propor o tratamento Isso, exatamente isso que eu estou querendo Eu vou explicar quais são Esses que são psiquiátricos De 2% a 4% Quais são as causas Quais são os tratamentos Mas eu gostaria de abrir Também para esse repetitivo Claro Beliscador E também no mesmo esquema Quais são as causas Perfeito E como é o tratamento Porque isso é de utilidade pública Então vamos falar nisso É uma coisa que eu fiquei Atendendo a semana inteira Pessoas sofrendo disso Sem ter a menor consciência Isso que você acabou de falar Na maioria das vezes O paciente mesmo com transtorno Ele não tem essa percepção Ele não consegue ter essa percepção E quando ele começa a ter essa percepção Depois do se alimentar demais Do comer demais Da compulsão Ele sente culpa Então ele pode chegar A um outro nível de transtorno Então ele pode chegar A ter uma depressão Ou ele pode já ter tido Uma depressão de base Já ter uma depressão de base Por causa da depressão Ele alimentar a compulsão Ou o contrário Também é verdadeiro Então assim O paciente Ele começa a sentir culpa Alguns deles Começam a entrar Em um outro transtorno Que é o transtorno bulímico Que eu acho que o doutor Álvaro Vai explicar aqui pra gente E tem uma questão Que é É uma questão De neurotransmissores Porque respondem também A nossa alimentação O nosso corpo É todo conectado E o nosso cérebro Responde a tudo A tudo o que a gente faz E tem a questão dopaminérgica Do neurotransmissor De dopamina Que muitos desses pacientes Está deficiente Porque a dopamina É que dá aquela sensação De prazer De estou satisfeito Estou bem Estou feliz E nesse perfil De paciente O neurotransmissor A dopamina Ela não está No ajuste Isso eu vou deixar assim Bem didático De uma maneira simples Não se preocupe Inclusive em relação Direitinho Como é que funciona De uma maneira bem simples Para o pessoal poder entender Para entender Então a gente vai ser o seguinte Pode deixar que eu vou Ficar bem entendido A gente vai para o intervalo Que eu já preciso fechar Esse bloco E a gente volta E vamos tentar Mapear E colocar isso O que é O que é essa coisa Dessa compulsão O que caracteriza A compulsão Porque alguém pode estar O pessoal está acompanhando A gente está dizendo assim Mas espera lá Está bom Eu como Eu gosto de comer Sentar Essa coisa toda Ah eu belisco também Mas não tenho compulsão O que a gente pode Informar e caracterizar Para que as pessoas Possam Se identificar ou não Dizer eu tenho ou não tenho Fulano tem ou não tem Meu filho tem ou não tem Como é que é Ah eu tenho que ficar ligado Tenho que prestar atenção Porque a coisa está entrando Naquilo que a gente está falando aqui Nesse problema Que merece atenção E que precisa ser cuidado Sim Vamos explicar A matidade também Vamos para o intervalo Amém Cabeça pra cima Cabeça pra cima Hoje aqui né Conversando sobre essa questão Da compulsão alimentar E a gente está vendo que A gente fala de um tema E tem as suas decorrências Então vamos lá Vamos buscar mostrar Para o nosso telespectador O que é essa compulsão alimentar Quando é que a gente pode dizer Os sintomas que vão caracterizar A compulsão Para ninguém também ficar aí Cheio de culpa Dizendo Ah então não posso comer Ah todo mundo A gente não pode fazer isso Que já está chamando de doença Como é que é essa história O que caracteriza a compulsão Bom agora Eu vou explicar bem rápido Bem simples Aquela parte que é o 2% O 4% Que é o mais grave Perfeito Então a compulsão Ela se caracteriza Quando a pessoa Ela tem A experiência De perder o controle Sobre uma coisa Que é toda controlada Automaticamente Que é a alimentação Aham Então ela perde o controle Sobre aquilo Que já tem um controle Natural Físico né A gente tem uma hora Que a gente não aguenta mais comer Existe Existe um aplicativo Que normalmente Quando você come Você atinge as suas necessidades Esse aplicativo Ele tem o tamanho Da cabeça de um alfinete Aí ele vai lá E diz assim Para de comer Está satisfeito Isso aqui Dificilmente dá problema Nesses 2% a 4% A pessoa vai ter um problema De origem biológica De origem familiar De origem cultural De origem emocional Social Estamos 2% a 4% Que ele tem a perda Do controle Sobre a alimentação Que é uma coisa natural Então aí são 3 coisas Que acontecem O mais grave É o que se chama Anorexia Que são aquelas pessoas Que começam a emagrecer E elas Na cabeça delas Elas tem uma ideia De uma imagem Que não é O que todo mundo percebe Então existe Essa alteração Por mais magra que seja Ela se acha gorda É Por isso que eu quero ir rápido Porque isso não é tão frequente Mas Não é tão frequente Mas é tão grave Que é a doença Que menos responde A tratamento psiquiátrico E é a doença Que mais mata Em termos de psiquiatria Quando ela existe A anorexia A anorexia Então ela é Extremamente grave A equipe toda Se sente profundamente Impotente Em tratar Mas Ela Não é Tão frequente Mas é A doença Que mais mata Em psiquiatria E que o psiquiatra Se sente mais impotente O psiquiatra Não é a equipe É a equipe Porque tem que ser uma equipe Então o que acontece Nesse transtorno Nesse transtorno A pessoa tem Uma alteração biológica Psicológica Social Espiritual Emocional Que ela passa A ter O controle De não comer Como uma forma De poder Então ela não tem Uma relação De fome Ou de falta De fome Ela tem Uma alteração Bioquímica Social Emocional Espiritual Como tudo Complexa Que ela Não come Porque ela tem Um controle Uma sensação Distorcida De poder E tem agora Esse mimimi Que é um mimimi Para nós que vivemos No país do mimimi Que ah O social Cobra isso O social Cobra aquilo Não O social Ele pode ser Uma gotinha D'água No oceano A pessoa tem Várias predisposições Para desenvolver isso E quando desenvolve É gravíssimo É gravíssimo Geralmente A anorexia Ela começa Na adolescência Então a maior parte Dos pacientes Anorexicos São adolescentes Começa com 13 14 anos Já começa Na questão Da anorexia E aí a importância Da família Nesse contexto Da anorexia De como a família Cobra esse adolescente Em relação A imagem dele Ou em relação A vida A vida como um todo Então a gente tem Que prestar realmente O nível de consciência Da família É o nível de consciência Da família A família tem que ter Essa consciência também E ajudar O adolescente A não permanecer Porque é um Transtorno que Não tem Não tem cura Mas tem como Mas tem tratamento Você consegue tratar E você consegue fazer A remissão Dos sintomas É super difícil O tratamento É até Desestimulante Muitas vezes Mas O que mais Choca É que começa Na adolescência Que é justamente Uma fase mais complicada Da vida humana E atinge mais As mulheres A anorexia A anorexia Esse problema É um problema Mais Psicológico Em função Da questão Do estresse Das emoções Daquelas questões Todas que o senhor Já levantou Tudo de uma maneira Ou ele é mais Eu vou dizer físico Em função desse Desse aplicativo Que tem no nosso cérebro E que ele vai ter Alguma disfunção E que aí ele começa Como a gente explicou Muito bem Não se separa nada Nós somos sistemas Não se separa nada Ela explicou Se por exemplo Você não tiver a consciência Você não tiver a informação Você não souber O que você vai procurar E você usar Baixo nível de informações Para tentar resolver Quando a pessoa Ela começa a perder Gordura E ela começa a emagrecer É um sistema Ela perdendo a gordura Ela vai piorar Aí não é o aplicativo É o que a gente Brinha e chama de CPF Claro Que é a parte mais consciente Do nosso cérebro Aí vira uma bola de neve Perfeito E só para enriquecer mais ainda Isso é mais em meninas Mas a consciência da família É fundamental Agora em meninos E em meninas Existe uma variantezinha Que também é perigosa Que é uma forma Diferente De anorexia Que é o uso É compulsivo De anabolizantes Sem controle Que torna às vezes A pessoa É um monstro oposto Nessa fase E a pessoa tem uma Vamos dizer Uma fisiopatologia Parecida Mas assim É difícil de tratar É estar nesses 2% A consciência A informação É importante Para pegar logo No início Perfeito E nessa fase Da adolescência Que é uma fase Onde tanto o menino Quanto a menina Começa a se preocupar Muito com a imagem Eu mimimi do psicologismo E a gente pode ter Essa deformação Esse olhar errado Esse olhar errado A não percepção É da sua imagem É da sua imagem Correta E começar a se achar Pelas pressões Sociais E etc Que acontecem Eu vou discordar Um pouquinho O senhor Então que ele falou É uma coisa Ela é intrínse É complexa Mas é preciso Que tenha uma informação Atualizada De base Para poder socorrer Aquela pessoa Numa fase Que seja reversível Perfeito Essa é a anorexia A compulsão Exato Então vamos falar dela Da compulsão Porque a gente está falando Agora dessa questão Da anorexia Onde a pessoa Ela ganha um poder De não se alimentar E o que a gente está Querendo focar Muito mais hoje É a pessoa Que perde o controle No volume Da alimentação Ou de uma forma Mais dirigida Para o feijão O arroz A comida geral Ou para o bilisquete Como o senhor Já levantou aqui Chamando a nossa atenção É o que acontece Com essa pessoa E quando é que a gente Pode perceber Que uma pessoa Perdeu o controle Eu vou falar um pouquinho Ela compreendam Dessa questão Tá, fale Aí o primeiro então É essa questão Gravíssima Que a gente não tem Que julgar Porque é dificílimo A gente nem sabe direito O que está rolando Como é difícil Agora a compulsão Alimentar Ela se caracteriza Pela pessoa Ingerir Uma quantidade Absurda De alimentos Periodicamente E ela ser Ela ser Acometida De um arrependimento De um arrependimento Mas ela Não faz O caso Como o da Bulimia Que ela Tenta De qualquer maneira Se livrar Daquilo que ela Que ela fez E também Explicar Que esse comportamento De compulsão Alimentar Periódica E agora a gente Também vai ver A opinião da Jane Não é tão periódica Assim Também pode ser Por qualquer Outro tipo De coisas Que gere Gratificação E a gente Esclarecendo Orientando Que as pessoas Procurem auxílio E tenham consciência Quando o processo Começa Como você disse Que é muito mais Do que isso aí É verdade E a pressão social É violenta Essa é a definição Na compulsão É aquela coisa Que vem E é absurda E pode ser Por outras coisas E a gente Começa a identificar A caracterizar A compulsão Porque por exemplo O indivíduo Com compulsão Alimentar Ele tem episódios Dessa compulsão Ele não come Todos os dias Compulsivamente Então ele tem Episódios Dessa compulsão Pelo menos umas duas vezes Na semana Tá Porque as vezes A gente pensa Que ele vai comer Todo dia um monte de coisa Não Ele tem episódios Pelo menos duas vezes Na semana Por um período De seis meses Esse episódio compulsivo De comer Mais Ah acabei de almoçar Mas eu quero comer Quero comer Né Você vai comer muito mais Do que uma pessoa Que não tem o transtorno Comeria Então tem os períodos De compulsão Então se dá A cada Mais ou menos Né Uma média Duas vezes na semana Por um período mínimo De seis meses Então é um padrão Que vai se repetindo Ao longo do tempo Né E aí uma pessoa Que tem isso É Jane Corre muito mais O risco De dizer assim Não Eu controlo Eu como quando eu quero Tanto é que não é todo dia Só que isso tem uma frequência Né Tem uma frequência Ela tem uma frequência Periódica Ela vai dizer Não Quando eu quero Eu controlo Só que ela não está vendo Que chega aquele momento Que não controla A pessoa chega a passar mal Quando ela come muito Dentro do quadro compulsivo Ela chega a passar mal Isso também é uma das características Da compulsão A pessoa come tanto Que ela Até se sentir Completamente cheia Né Nem satisfeito Porque satisfeito Quando a gente come Está satisfeito Parei Mas ela Passa do satisfeito Ela come muito mais Do que a satisfação Ela come Para ficar Com muito Com Sabe Bem cheio mesmo Bem repleto mesmo Muitas vezes Passa mal Muitos É Um percentual Dessa população É Entra num quadro Bulímico Que é o de É Que a gente chama De purgatório Que é o de tentar Vomitar Colocar pra fora Então isso já vai gerando Um a outro Um outro tipo De ansiedade Ah eu não posso comer tanto E agora Vou colocar Vou colocar Vou tentar colocar Pra fora Mas não consegue Controlar O ato de comer Dentro desses Quatro por cento Que você falou Em relação a população Mundial Que tem compulsão Alimentar Pelo menos Não é todo mundo Que é obeso Pelo menos Trinta por cento Dessa população É obeso Né Então isso A compulsão alimentar Não caracteriza Exatamente Uma obesidade Então o indivíduo Pode ser Ou não obeso Então Quase trinta por cento Dessas pessoas É obeso Outro 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 fator Que é Que é interessante Da gente Da gente saber É que assim A maioria Dessas pessoas Já procurou Uma dieta Um tratamento Dietético Pra se fazer Né Já procurou Um profissional Ou não procurou Profissional nenhum Viu a informação Do amigo Ou do familiar Que deu certo Que fez isso Aquilo E tentou fazer Restrição Então assim Parte também De muitas pessoas Que fazem muita Restrição alimentar Né Por um determinado Período Tentam várias dietas Que não deram certo E aí começam A entrar Num quadro De compulsão Ah Não vou Vou comer Não adianta fazer dieta Né Fazer uma dieta Errada E depois Começa a achar Que isso não serve Que isso não adianta Gera um ciclo É vicioso Quando eu falei Assim no início Que o Que o foco Da gente Tem que ficar De olho No No É Repetidor No No Bidiscador Repetidor É porque aí gera É um distúrbio Que vai Que vai gerar Um ciclo Vicioso E a outra coisa Que é fundamental O seu programa É fundamental É o cabeça pra cima É o lance Da consciência Você só reconhece Aquilo que você conhece Se você não tem A informação Você não reconhece Como a Jane Tem bastante experiência Quanto mais cedo É Houver O reconhecimento E a pessoa Assumir Que ela tem Um período De descontrole E ela pedir ajuda Que no fundo É um pedido de ajuda Aí o problema Pode ser travado É menos grave Do que o Da anorexia E aí depois A gente vai falar Com a bulimia Que é Rapidinho Essa Eu tava vendo Que tem uma característica Dessas pessoas Especialmente O beliscador Que tem uma mania Até De Às vezes Ela Talvez inconsciente Mas Sabe que as pessoas Vão começar A chamar atenção Porque você tá comendo muito Ela esconde comida Come em segredo Então começa a ter comida No armário Na gaveta Não sei o que Ali pra fingir Que ninguém Que não tá comendo Mas lá no secreto Ela tá O tempo todo Comendo Pra Apaziguar Essa vontade Que não passa Essa ansiedade Efetivamente De comer E vocês estavam falando Isso pode gerar Uma série De consequências A culpa O estresse Essa ansiedade Que fica O tempo todo E É fato Que pessoas Que tem o transtorno A compulsão Alimentar Elas podem chegar Inclusive ao suicídio Eu vou pro intervalo E vocês me respondem Já já Tá bom? Vamos lá Isso aí Né? O doutor Álvaro Que fez esse comentário Mas Certamente Que é um comentário Assim importante Da gente destacar Que a gente só cuida Daquilo que a gente Tem consciência De que precisa ser cuidado Quando a gente Acha que não é importante Ou não entende Que tem qualquer nível De gravidade A gente vai deixando Pra lá Vai minimizando Não cuida E aí Os outros Transtornos As outras questões Elas começam A aparecer Na verdade Essa é uma questão E às vezes Já é uma coisa Já é uma coisa Que mexe totalmente Com os nossos genes Do cérebro E AVC Além de causar Dependência O açúcar Ele vai inflamar Uma quantidade enorme De genes Do cérebro Depois a gente vai falar Das causas Da parte genética Que não é destino Mas é uma predisposição Então os episódios Não sei se a gente concorda Os episódios Da grande gestão alimentar Vão causar Processos inflamatórios Por exemplo Se eu chego Às vezes Eu costumo brincar Num restaurante Que tem aqui Que ele tem Um sorvete de baunilha Desse tamanho Não vou falar Pra não dar Marcos Aí eu chego lá E digo pro garçom Que eu só quero Uma colher de sobremesa E também não quero Aquele refil Daquele tamanho Eu só quero 250 do refrigerante Pra tomar Aí o cara Fica olhando Pra minha cara Aí eu digo pra ele Eu vou pagar O preço Do potão De sorvete de baunilha Mas eu só quero A colher de sobremesa Fico enchendo o saco Do cara Pra criar aquela cultura Que se o meu cérebro Tiver normal Quando eu usar A colher de sobremesa Ele vai entupir Todos os receptores De prazer Aí teoricamente Não tem mais Como sentir prazer Só que por vários motivos Até cultural A pessoa já Não está sentindo prazer Mas ela acaba Com aquilo ali Principalmente Porque ela pagou Aí isso Secundariamente Vai gerar dano Mas a pergunta Eu tenho um pouco Essa coisa Por isso o cuidado De colocar pouquinha comida No prato Ou o suficiente Porque o que eu puser No prato Eu tenho que comer Aí também É uma coisa secundária É outra história Que inflama A outra coisa Falou do suicídio A anorexia Ela é uma forma De suicídio Onde aquela pessoa Ela faz qualquer coisa Pra manter aquela sensação Distorcida Distorcida de poder Como tomar Anabolizante Até ficar maior Do que a própria Porta da academia Morrer de overdose É uma coisa A gente não está criticando Nem julgando A gente está falando Que é um problema Agora Pode sim Levar ao suicídio Por quê? O nosso cérebro Ele depende de química Então várias vezes Vários anos aqui A gente falou Que os processos Comportamentais Eles tinham a ver Com a inflamação De genes Só se fala nisso Em todos os congressos mundiais É neuromodulação Do processo inflamatório No cérebro Açúcar Inflama muito Nós somos uma sociedade Que tem açúcar Toda hora A todo instante Mas ao suicídio Tudo indica Que existe uma falha Numa química Numa região Do cérebro Chamada pré-frontal Que inibe Uma auto Uma auto-punição Como o suicídio Então quanto mais cedo A pessoa procurar Tratar com medicamento Tratar com mudança De comportamento Estilo de vida Uma equipe É maior a chance De ela ficar livre Desses problemas Perfeito No tratamento Da compulsão alimentar Que é um tratamento Que demanda Uma equipe multidisciplinar Com o médico psiquiatra O endocrinologista O psicólogo E o nutricionista Normalmente Os médicos Acabam prescrevendo Para esse paciente Algumas medicações Para o controle Da ansiedade Para diminuir Essa questão Da compulsão Então existem Algumas substâncias No mercado Que podem Que são bastante Utilizadas pelos psiquiatras Para reduzir um pouco Essa questão Da compulsão alimentar Porque na verdade Muitas vezes Você precisa fazer isso Você ter um medicamento Para baixar a ansiedade Para ir controlando isso Enquanto você aprende A dominar a sua mente Exatamente Que esse é o tratamento Que vai durar Para o resto da vida A questão que ele falou Das pessoas Que utilizam anabolizante Etc Isso tem um impacto Muito grande Também na questão Da adolescência Porque a adolescência Tem a regulação Hormonal Que está acontecendo Ali a todo vapor Então assim Você coloca O adolescente Que faz uso De anabolizante Ele já está começando A regulação hormonal dele A alterar a regulação hormonal dele Ele altera toda A composição hormonal Nunca deveria usar Nessa fase Nessa fase Na verdade Nenhuma Mas nessa é muito É importante Não é só o anabolizante Existe o anabolizante Anticoncepcional Exatamente Os anticoncepcionais Eles são anabolizantes Como eu já estou coroa Já estou quase mudando De dimensão Eu posso falar Sem problema Não adianta brigar Contra os anticoncepcionais Mas os anticoncepcionais Eles são Substâncias sintéticas Fazem muito bem Só para o homem Porque para a mulher Não faz Então Eles provocam Uma série De alterações Neuropsicológicas Exatamente Mas eu aqui já desisti De brigar Contra eles Agora A informação mais importante Que surgiu aqui Ontem Eu estava explicando Para um cliente Que o problema dele É na regulação Do impulso O cérebro funciona assim Impulso e inibição Então o tempo todo Você tem um impulso E tem uma inibição Essas pessoas Elas tem um problema Na inibição Aí a necessidade Da medicação O médico Tinha prescrito A medicação perfeita Que era um estabilizador De humor Mas ele Leu na bula Que aquilo era Para epilético Eu falei Não Além de desinflamar O seu cérebro É uma espécie De freio Imagina que você É um BRT Com freio de fusquinha Não dá certo Dizem que bula de remédio É para não ler Ele botou Um freio de BRT No BRT Mas a crença Dificultou Ele Usar a medicação Que só aí Já iria melhorar Porque ia desinflamar E ele ia ter mais controle Do impulso Faltou confiança No médico A informação E a crença Limitante Porque a gente Às vezes Leva um papo Mas nem sempre A gente convence Verdade Gente, olha só Eu quero que Conversar um pouquinho Mais sobre essa questão Do tratamento Mas antes Tem uma pergunta De telespectador Que eu acho que é legal A gente falar Porque a gente está falando Nesse processo De quem é Como identificar A pessoa que tem Compulsão alimentar Compulsivo alimentar E o telespectador Está perguntando o seguinte Por exemplo Uma pessoa que Tá bom Ela tem esses eventos De compulsão Vai lá Come, come, come Até ficar Passando mal Essa história toda Mas No dia seguinte Ou alguns dias seguintes Ela compensa Aí ela come Só um pouquinho Ali Para poder E fica logo satisfeita Come um pouquinho Fica satisfeita Quer dizer Essa pessoa Ela pode ser considerada Compulsiva? Sim Ela pode ser considerada Compulsiva Isso até É uma característica Do transtorno alimentar Mesmo Até porque Como eu havia falado Anteriormente Os episódios Eles não são Todos os dias Eles acontecem Em momentos diferentes Então isso pode ser Já um indício Uma característica Da compulsão alimentar Muitas pessoas Fazem um sistema De compensação Isso já faz parte Do transtorno Faz um sistema De compensação Comer muito Hoje Amanhã Não vou comer Nada Vou ficar Em jejum Não vou comer Nada Vou beber Só água Então Isso não é o correto Então você Ah, comeu muito Porque teve uma festa Tudo bem Mas você comer muito Com uma frequência maior E no dia seguinte Você fazer uma restrição Alimentar Isso já é uma característica Importante A observar A tentar Porque o ideal É que a gente Possa efetivamente Buscar o equilíbrio Todos os dias Doutora Alvaro Meu tempo está acabando O que eu quero falar Sobre tratamento Fala Fala Em cima do que ela explicou Também Aí o que ela explicou Também O que é O que a gente já está Com a visão de futuro Isso Que está acontecendo É o que vai desencadear A migração Por tal Do transtorno Do beliscador repetitivo Porque ele fica Inflamando E desinflamando Inflamando E desinflamando E depois ele torna A ter um subtipo Do Do Compulsão alimentar Da compulsão alimentar Eu acho que isso Que ela explicou É o que está acontecendo E tem o outro O fator físico Na desregulação hormonal Exatamente Ele acaba desregulando Todos os hormônios Quando a gente fechar A fisipatologia É E aí não tem jeito Você começa a desregular O organismo todo Toda a questão hormonal E aí você Efetivamente Se desregula De uma vez As doenças As portas Que você abre Elas são assim É extraordinárias Então eu já vou Para o nosso último intervalo E a gente volta E vamos falar No próximo bloco Um pouco mais Sobre essa questão Do tratamento E como é que a gente trata E vocês já disseram Quais são os especialistas Envolvidos Mas como que a gente trata Para deixar isso Com o nosso telespectador E como ponto de atenção E também orientação de caminho Tá legal? Vamos lá Espero que você tenha compreendido A importância Dessa questão Da gente identificar Da gente perceber Esse transtorno De compulsão alimentar Que na verdade Já é considerado Pela Organização Mundial de Saúde Como uma doença Uma doença Que precisa de tratamento Como é que trata? Bom Primeiro só Fechar o que ficou faltando Da bulimia Que é o Quando existe A ingestão Vem um sentimento De arrependimento E diversas formas De esconder Aquele comportamento E coisas assim Que a família tem que estar Muito atenta Até Os adolescentes Que costumam Ficar chupando gelo Comer gelo Para caramba Para tentar absorver Menos O alimento Aí na bulimia Existe O comportamento De eliminar Aquilo Que não teve O processo De inibição Então a primeira coisa É Que como tudo Tem um lado biológico Então o lado biológico Eu estava conversando Com a Jane São vários genes Que a pessoa Ela traz De família Mas que não Significa O destino Aqui no programa A gente fala Hoje que já acabou A genética É epigenética Você pode Até conversar Com os seus genes Você pode mudar O comportamento Do seu DNA Conversando Com os seus próprios genes É só abrir Para aprendizado É só ter abertura Espaço Para coisas novas A segunda coisa É a influência Do ambiente Como Eu estou aqui Com um celular Pode deixar Que ele está desligado Está tampado a marca Para não ter propaganda Mas o celular Ele tem aqui Uns olhinhos Que são As câmeras Que filmam E a gente Manda o filme Para tudo que é lugar O nosso cérebro Ele tem De cada lado Uns 3 mil Já falei várias vezes Aqui Chamados neurônios espelho Desde que a gente Nasce Esses neurônios espelho Eles filmam Absolutamente Tudo Que vai Ocorrendo Não só na sociedade Como No ambiente familiar E nas pessoas Significativas Então Quando a gente Tem Esses transtornos Mais graves Que os médicos Têm as suas estatísticas Eles não Eles não usam As coisas mais recentes Como por exemplo Trabalhar Os neurônios espelho Eles não acreditam nisso Eles não trabalham É possível Você ensinar as pessoas A rebobinar filmes O filme não é muito interessante Você chega aqui Aperta um botãozinho E você apaga A mesma coisa Você faz com o seu próprio cérebro Que foi quem inventou isso aqui E inventa tudo Então tem a origem genética Tem a origem ambiental Tem a parte cultural Que é a resistência A ter acesso à informação E tem a necessidade Dos medicamentos Por quê? Porque quando a pessoa Tem um comportamento Que não é aquele comportamento Mais desejado A circuitaria do cérebro Está cometida Então por exemplo A gente diz assim Se você tiver cinco hormônios Funcionando em parceria Você é uma pessoa Que tem uma felicidade autêntica Independente de qualquer coisa externa Você vai ser feliz Só porque está vivo e respirando São cinco hormônios Um chama a ocitocina Eu tenho dois minutos para acabar o programa Um chama a ocitocina Tem que falar do tratamento nutricional Um chama a ocitocina Que é o amor da ética Outra é a nolipinefrina Outra é a serotonina Que dá o equilíbrio Outra é a endorfina Que dá a sensação de bem-estar E a nolipinefrina é para buscar as soluções Quando a pessoa não está bem Ela tem desequilíbrio Desse transmissão E tem que procurar Tem que procurar Ajuda Não, não A gente tem que falar É o tempo que a gente tem Mas é isso E aí a gente tem que tratar E buscar O especialista certo Exatamente E essa busca Ela vai acontecer A partir do nosso movimento de consciência Que é o que o senhor traz No tempo todo E a nutrição entra na equipe multidisciplinar E na verdade O tratamento A gente chama de nutrição comportamental A gente não trata exatamente da dieta Sabe? A gente não faz uma receitinha Não dá uma dietinha para o paciente Com compulsão e vai embora Não A gente tenta junto com a equipe A conscientização do paciente Para ele controlar a compulsividade dele Então a gente chama de terapeuta nutricional Porque a gente vai conscientizar esse paciente A tratar a compulsão dele A mudança do perfil alimentar dele Vai acontecer ao longo do tratamento De forma como se fosse inconsciente Então a gente vai tentando mudar A questão Primeiro Da consciência do paciente Daquilo que ele pensa em relação à comida Do que o motiva em relação à comida Junto com o psicólogo e o psiquiatra Para ele tentar mudar o comportamento dele Em relação à alimentação Depois é que a gente vai ver a questão de mudança efetiva da dieta Da questão da alimentação E isso, né? O Maslow já fala há milhões de anos lá atrás Sobre essa questão da mudança de comportamento, né? Quando a gente quer, a gente vai buscar ajuda E esse processo, ele começa meio inconsciente Alguém está dizendo alguma coisa, eu faço Daqui a pouco eu começo a entender que aquilo é bom Eu já faço porque eu decodifico o que é bom E aquilo vai se tornando um comportamento natural E daqui a pouco eu já faço sem sentir Exatamente isso Estou curado, né? Exatamente Trouxe para mim a solução da questão É isso aí Não é mesmo? É isso aí Gente, olha, eu tenho que terminar o programa Não tem jeito Também fico triste aqui de acabar mais Muitíssimo obrigada, né? Pela possibilidade da gente ter essas informações E trabalhar com o nosso telespectador Então, gratidão e que você crie uma nova oportunidade Para a gente falar dos beliscadores repetitivos Beliscadores Um programa inteiro, Neidinho Um programa inteiro Sobre os beliscadores repetitivos Muitíssimo obrigada, Zé Obrigada pelo convite E a gente termina o programa Com sarando a terra ferida Cantando para a gente hoje Paz Minha trajetória É marcada por conquistais Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Mude Mude Tente mudar Cabeça pra cima Mude 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 Obrigado.